E é isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA Já peça aí que deixe seu like pra fortalecer o canal, se inscreve aí também Você que não é inscrito e vamos, pessoal, abrir aqui uns 13 pacotes Hoje é dia 27 de maio de 2022, chegada aí dos TOTS da Liga 1, que é o campeonato francês E vamos ver aí se vai vir alguma coisa boa nesses pacotes aí, né? Vamos ver, né? Sejam todos bem-vindos, então vamos começar aqui, pessoal, com o pacote Pacote de impulso aí, um raro, né? Vamos começar aqui, mano, esse pacote mais simples Dos 13 aqui, né? Pra ver se vem alguma coisa legal aí, né? Que veio aí o atacante, veio aí o Rodrigues 80 de overall Essa carta mais baixa aí que vem de overall, né? Da repetida ainda, mas vamos ver se a gente consegue trocar ele por um negociado Que a gente tem e não tem, vamos descartar Pra não trimmer e assim a gente abrir nos demais pacote aí Bom, então mais um pacote ouro de impulso aí, né? Pacote de novo aí de impulso, com o raro Mais um francês aí, meio campista Veio aí o poquilinho 80 de overall, 68 de hit Mais uma carta aí que pode ser utilizada aí pra algum DME E contrato também, mas aí são repetidos, né? Então, vamos ver se a gente consegue aproveitar algum Nenhum, vamos descartar tudo Porque é repetido e além de negociáveis, né? Comente aí, pessoal, você que deixou seus pacotes aí pra hoje, né? Quem você tirou, mais um pacote aqui de impulso A gente tem dois ainda, né? Vamos já tirar esse pacote de impulso logo daqui Lá veio o jogador aí, seleção da semana, né? Quem vê e vê o volante Tem um jogador aí pra DME, né? Mais um jogador aí pra DME Vamos ver quanto eu terei custando essa cartinha aí 16 mil coins, 10 mil, 11 mil mais ou menos Ele também aqui é 83 Mais o CEO 82 Vamos ver se a gente troca por alguma coisa a negociar Provavelmente não, né? Os que eu tenho desses aí que eu já havia tirado Esse jogador que vem muito repetido nos pacotes, né? Muito, muito mesmo, gente Vamos então, mais um aí Mais um pacote de impulso, né? Vamos tirar esse impulso aí pra ver se tem impulso Pra gente tirar uma coisa boa, né? Português, né? Nem telinha, né? Veio aí apenas o Rubens Neves 82 Mais uma carta que será provavelmente utilizada em algum DME E mais um Cedric, que é um jogador aí da seleção aí da semana 10 mil coins é o preço que estaria valendo essa cartinha, né? Veio também o uniforme número 2 do Arsenal O time do Arsenal da Premier League Mais um aqui repetido Vamos ver se a gente consegue trocá-los Não, não tem como trocá-los Então vamos descartar Mais um aí, gente Vamos abrir mais um packzinho aí Mais um pack Vamos ver o que a gente tem aqui Bastante 75 mais, né? Vamos começar com esse pacote mais simples lá na frente Que é o pacote ouro pequeno em jogadores Com 82 garantido aí Tem seis raros Linha, né? Brasileiro Já veio o ator aí, 83 no geral Mais uma carta aí Bacana que tudo negociava Menos mal, né? Mas vamos ao geral bacana aí 83 Aí já A gente utiliza bastante Inicis Demia, né? Vamos Mais um pack aí Mais um pack aí Vamos abrir mais um pack Temos aqui um pack raro Temos aqui um pack da Liga 1, né? Da Liga 1 com seis raros 75 Pacote ouro premium também Vamos começar aqui Vamos começar aqui pelos pacotes ouro premium Com três raros Vamos lá Espanhol Ponto à direita Veio aí o macroascenso aí Oito e três aí de overall Bastante jogador repetido ali uns três, né? Esse algum desses pelo menos não seja repetido, né? Vamos descartar isso aqui Vamos aqui mais um pacote aí, gente Mais um pacote Foram São Era o total de três, né? Sobrou sete Mais um pacote ouro premium de jogadores aí Com três raros, né? Três jogadores raros Esse aqui não é nem telinha, gente Francês, zagueiro Veio aí o O Pamecano Na verdade é telinha, né? Só que não é O Pamecano aí O Bayern de Mônica aí Mais um aqui da seleção da semana, né? Com o overall bem baixo Dez mil também Mas é jogadores que dá pra gente utilizar aí Nos DME Que pede jogadores de seleção da temporada ou da semana, né? Só que a maioria dos DME pede jogador de overall alto, né? Então se eu utilizar um jogador com isso overall, é bem ruim, né? Vamos ver o que a gente tem mais aqui, gente Vamos abrir então o de 75+, aí começando Primeiro 75+, aí garantido, né? Vamos ver E aí E aí O Wilson 79 de overall Dá repetida ainda, né? Vamos descartar o Wilson aqui Porque é isso Isso aqui Não dá pra aproveitar Então aqui mais um 75+, E aí E aí Quem? Vem o atacante Camariquei 83 Mais uma carta que vai pra DME Se tiver algum desafio também Precisa jogador da De primeiro dó É bacana também, né? Mais um 75+, Calma aí Jogador da seleção da semana E veio o Luzana aí 83 Mais um seleção da semana, né? Bastante jogador da seleção da semana Só que o overall Baixíssimo aí, né? Também Baratinho também, né? Daria 12 mil mais ou menos Mas pelo menos O overall um pouquinho melhor Para poder estar utilizando aí nos DME Temos aqui então 84, né? São 25 jogador de 84 Temos aqui o jogador Ligue 1 E temos o pacote raro Então vamos começar aqui Pelo esses 30 Hardware Pega o pacote raro E veio em português Campista Vem aí o Bernardo Silva aí 86, né? De overall Isso aí Mais de um português, né? Bernardo Silva chegando Vamos ver quem mais veio com ele aí E o Isco E outros jogadores aqui Bastante contrato, né? Bem ampla Caçador Bastante jogador ali repetido também, né? No entanto Espiriqueta Espiriqueta Endobelê Endobelê Também dá pra Pra tocar Fossberg Veio o... Nenhum desse aqui Dá pra gente aproveitar São 7, né? Vou ter que descartar tudo, gente Tudo 7 Porque a coisa eu recupero depois aí Agora vamos aqui para o pacote aí Com jogadores da Liga 1 Liga 1 aí, né? 6 raros Branco esse pacote aqui é da temporada lá, né? Conforme você vai fazer essa temporada Você ganha Um bote de escolha, né? Eu vou ler aí Meio... Navas, né? 80 away De overal Vê quem mais veio junto com ele aí Navas 88 Nesse pacote da Liga 1 Riga 1, né? Vê quem mais veio junto com o Navas aí Vê o Verratti aqui Hakimi Medina E bastante outros repetidos Vamos trocar esse Navas aqui Se eu tenho algum negociado Tenho, né? Traorê também Vamos ver se a gente consegue mandar pra venda Esse aqui não, né? Então a gente descarta isso E deixa os outros lá pra venda, né? Agora vamos... Esse pacote a gente trocou por aquele tokens lá Que foi a juntando, né? Tivemos a troca aí de... Se eu não me engano foi 14, né? 14 tokens E então juntamos aí pra fazer esse pacote aí de... 25 jogadores ouro raro 84 mais, né? Ou acima disso Vamos lá Vamos apertar aqui E vamos ver o que que vem Brasileiro Brasileiro Zagueiro Gabriel Paulista, né? Seleção da semana aí É isso Mais um jogador de seleção da semana Vamos ver o que que vem junto aí Eu vi aqui o Oblak O Kani Lukaku Bastante 86, né? Com Holmes Hell Nindidi Hebramovic Piquet Alaba É bastante 84 Bastante jogador aí Só vem apenas um repetido só Então bastante jogador Pra gente poder montar aí Alguns DME, né? Que precisa aí Então já tem um bastante aqui Vamos ver se eu consigo aproveitar esse Não aproveitei É isso aí, pessoal Eu vou guardar pra gente fazer um DME Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Comenta aí quem você tirou Se deixou os pacotes aí pra abrir hoje, né? E é isso E até o próximo vídeo